Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Linda pra caramba, mas me acha feio Diz isso pras amiga, mas não está dando um beijo Que é isso, Rochelle, assim você destrói meu coração Para de fazer charminho, que o boy bota a pressão Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Linda pra caramba, mas me acha feio Diz isso pras amiga, mas não está dando um beijo Que é isso, Rochelle, assim você destrói meu coração Para de fazer charminho, que o boy bota a pressão Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Rochelle, Rochelle, por que que você faz isso comigo? Rochelle, Rochelle, sem essa de ser só o seu amigo Sucesso novo do Boi do Pernambu